Música Oi meus amores, tudo bem? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os 5 segredinhos que eu faço com as minhas unhas Para elas crescerem fortes e saudáveis, isso mesmo gente, 5 segredinhos para as suas unhas também crescerem muito E ficarem fortes e saudáveis, lembrando que esses ingredientes que eu vou usar aqui Eu acredito que vocês tenham na casa de vocês, são ingredientes bem baratinhos que qualquer um tem na casa Eu acredito que sim, e é bem baratinho e muito fácil de fazer gente, tá? Então os 5 segredinhos que eu faço para deixar as minhas unhas bem grandes e fortes Então chega de enrolação e vamos para o vídeo Música E pessoal, o primeiro segredinho que eu uso bastante nas minhas unhas Para deixar elas bem grandonas e bem duras A gente não repara essa unha aqui porque eu dormi com a unha desse tamanho Acordei com a unha desse tamanho porque cortaram ela de bobeira gente Bobeira com a minha cara, aí foram e cortaram a minha unha, ela não quebrou, cortaram mesmo Então gente, o primeiro segredinho é Partinho de dente de alho, né? De pedacinho, bem pequenininho, tá gente? Depois vocês vão pegar uma base, a base que vocês tiverem na casa de vocês, né? Eu já trouxe essa receitinha aqui para o canal E esse é um dos segredinhos que eu uso para deixar minha unha bem grandona e bem dura, tá? Olha só Vou colocar o alho aqui na base, gente, olha só Isso, as unhas vão crescer muito, muito, muito Vou ficar bem dura porque o alho ele ajuda muito no crescimento da unha, gente Deixar a unha bem durinha E para quem também fica roendo também ele é ótimo, tá bom, gente? Tá vendo? Agora a gente fecha aqui Dá uma batidinha de leve Tá? E deixa uns minutinhos descansando assim Para poder liberar a propriedade que tem no alho, tá bom? Deixa uns minutinhos assim descansando E depois é só vocês virem e passando nas unhas sem esmalte, tá? Tem que ser sem esmalte, tá, gente? E vem passando nas unhas sem esmalte Aqui eu estou com esmalte porque eu estou com pena de tirar esse esmalte da minha mão Né? Então eu estou fazendo com esmalte mesmo Mas o certo é fazer sem esmalte Vocês podem deixar botar aqui também 5 cabecinhas de cravo aqui, gente Para deixar a tua base mais forte e poderosa, tá bom? Então se vocês quiserem, vocês podem botar 5 cabecinhas de cravo aqui dentro também Vamos para o outro segredinho que eu mais uso nas minhas unhas Para deixar a minha unha bem forte, bem dura Eu vou precisar aqui, olha, só dessa bundinha aqui Só dessa parte aqui, olha, da cebola, tá, gente? Não precisa ser muita coisa não, tá? Essa parte aqui que muita gente joga fora sem necessidade, tá? Vocês podem estar usando para fazer outras coisas Vocês vão pegar uma faca ou um garfo, o que vocês tiverem aí E vão fazer uns cortezinhos assim de leve, olha Tá vendo? Aí vira e vai fazendo uns cortezinhos assim de leve E agora, gente, isso é muito fácil É só você pegar e começar a passar nas suas unhas, gente Tá? De preferência sem esmalte, tá bom? Porque eu estou fazendo com esmalte Mas o certo é sem esmalte Gente, vocês não tem noção do efeito que isso aqui dá nas unhas, sério É surreal, gente, parece que é instantâneo A unha fica muito, muito dura e cresce muito Sério, gente, olha Aí vocês vão passando assim nas unhas Sem esmalte, tá? E de preferência sem fazer a cutícula antes, tá, gente? Deixa eu fazer a cutícula depois Olha só, gente Aí vai passando assim E se vocês quiserem, vocês podem também furar com a própria unha Assim, olha E deixar uns 5 minutinhos cada um Que vocês vão ver a diferença que vai dar nas unhas de vocês, gente Sério, vou até fazer na minha outra mão aqui, ó Porque já que eu estou usando, né? Para não gastar ingrediente, a gente faz, né? Então esse foi o segundo, gente A segunda dica que eu mais uso na minha unha Para deixar a minha unha bem grandona E bem forte, bem saudável Essa dica aqui, gente É uma dica nova, tá? E que super funciona Tá? Nós vamos colocar aqui, ó Um ovo Se vocês não forem com a cara da clara É só você recolocar só a gema, tá bom? Porque o mais importante é essa parte aqui mesmo, tá, gente? E agora aqui, gente Nós vamos colocar nossas unhas aqui Olha, gente Olha que legal É um pouquinho nojento? É Mas funciona muito Vocês não tem noção Do que o ovo faz para as unhas, gente A unha fica muito grande Cresce muito Fica muito saudável Tá? Agora eu vou colocar aqui, ó Minhas unhas aqui Vamos mergulhar E aqui agora Vamos deixar As unhas aqui, olha De molho Tá? Por uns 5 minutinhos Aí você vai fazendo massagem assim Tá? Vai massageando E vai fazendo assim, ó Uns 5 minutinhos Para as unhas ficarem forte E grande Muito, muito, muito grande E já dá o efeito Nas unhas de vocês, gente A quarta dica Que eu mais uso aqui Nas minhas unhas, tá? Para deixar ela bem grandona Vamos precisar aqui De um pote Que vocês tiverem, né? Vamos cortar aqui, ó Meio limão Vamos espremer aqui Meio limão Gente, essa dica aqui Essa quarta dica É importante lembrar Sempre quando eu uso limão Aqui para as unhas Eu falo que é importante Fazer à noite, tá bom? Se fizer de dia Pode fazer Mas lava bastante as mãos, gente Tá? Lava bastante com sabão E depois passa um creme hidratante Não saia no sol Pelo amor de Deus Usando o limão, tá, gente? Tem que lavar bastante a mão Então se vocês for fazer com limão Vocês de preferência Faz a noite Se fizer de dia Lava bastante a mão, tá bom? Vamos colocar aqui Uma colher De café de azeite E uma colher de café De sal Aí agora a gente mistura aqui, olha Essas vitaminas aqui Para as unhas Essa bomba vitamina Essa bomba de vitamina A gente vai misturar E vamos deixar Nossas unhas De molho Também É importante Vocês fazerem Um potinho mais fundo Que dê para vocês Enfiar Todas as unhas Juntos, tá bom? Que aí fica de molho Por uns 5 minutinhos Também, tá? E uma dica Também que eu dou Para vocês, tá? Sempre falo aqui Que a unha Tem que estar Sem esmalte Tá? E de preferência Sem fazer a cutícula Deixa para fazer a cutícula Só depois, tá bom? Porque senão pode machucar O sal e o limão Vai machucar, tá gente? Então Deixa para fazer a cutícula Só depois Se fizer Essas vitaminas Para as unhas E de preferência Um potinho bem fundinho Para poder colocar Todas as unhas dentro Tá bom, gente? Para a quinta dica E a última E vamos lá Nós vamos precisar De um tomate Pequenininho, gente Não precisa usar o tomate Todo que vocês vão comer Não, tá? Ó É um pouquinho Só mesmo, tá? Se a mamãe For fazer salada Vocês pedem um pouquinho Ela assim Um pedacinho E já faz A vitamina Para as unhas Tá bom? Vamos raspar O tomate aqui, ó Raspa ele bem raspadinho Para não estragar O ingrediente, né? Vamos raspar E agora Vamos colocar aqui, ó Uma colher de café De parte de dente Gente, a parte de dente É o meu queridinho Para as unhas Sabia? E vamos colocar aqui, ó Uma colher de café De sal Vamos mexer Até incorporar Todos os ingredientes Aqui, olha Depois de mexer Vem com um dedo Assim, gente Olha Sem esmalte De preferência, tá, gente? E sem fazer a cutícula E nós vamos Fazendo assim E massageando a unha Se vocês tiverem Uma escovinha De dente velha Melhor ainda Que vocês podem Estar massageando Com a escovinha E ao mesmo tempo Além de dar vitamina Para as suas unhas Vai também fazer A limpeza das unhas Também Na parte de frente E de trás também, ó Por dentro das unhas, tá? E não fazem E não fazem A unha antes, tá, gente? Deixa para tirar A cutícula depois Quando fizer Esse processo Aí essa última dica aqui, ó Vocês vão massageando Ou com o dedo Ou com a escovinha Tá? E as unhas Sem esmalte E sem fazer a cutícula Deixa para fazer a cutícula depois, tá bom? E aí, meus amores? Gostaram das cinco dicas Que eu dei para vocês? Meus cinco segredinhos Que eu faço Para deixar a minha unha bem grandona? Gente, é muito importante Que depois que vocês Terminarem de fazer Tá? Para que vocês colocarem Um pouquinho de hidratante Na mão, tá, gente? E passar nas unhas Embaixo, na mão Em cima Para poder tirar Todo o resíduo Do limão E do sal, tá bom? Vocês vão passando assim Depois de lavar a mão Bem lavadinha Com água E sabonete Ou sabão Que vocês tiverem aí, tá bom? Bom, meus amores Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Se gostou Não esquece de deixar o like E se inscrever no nosso canal Um beijo no coração de cada um E tchau E tchau